Dia tá fácil, é só puxar o extrato Tu vai cair pra trás, vai bambi essas pernas É só cantar o clonado, as puta lá de alto A perna tá no caixa, já destrava no xera O cravo canta lindo, ói, só conta no giro E nós de conversível, as puta desconcerta Ói, me culpem no fim, cessa de patrocínio E nós leva nas notas, e é bocado que é a vida A firma é pico seco, dá um foco no dinheiro Pôs trampo pra andar, ouro só pros primeiros Humilde e verdadeiro, tão jogando o meu peito E vê o vento multiplicar, porque vai Porque a firma é pico seco, dá um foco no dinheiro Pôs trampo pra machar, ouro só pros primeiros Humilde e verdadeiro, tão jogando o meu peito E vê o vento multiplicar, hoje em dia tá fácil É só puxar o estrado, tu vai cair pra trás Vai pra piaça, espera, é só cantar o clonado